Pressionar agora a repórter Cláudia Plet, porque uma moradora que descobriu recentemente um câncer de estômago está pedindo ajuda para poder fazer o tratamento avaliado, sabe em quanto? Cerca de mil reais aí, mil reais de tratamento, ela precisa de ajuda. Vamos entender melhor essa história agora aqui na reportagem, vem cá comigo, fecha aqui na tela. Balanço geral, reportagem comunitária para a gente ajudar essa senhora aqui. Balancei para mim. Aos 65 anos de idade, a Iria, aposentada do setor têxtil, só queria aproveitar a vida depois de anos e anos de trabalho. Mas justamente no dia das mães, ela começou a sentir fortes dores na região do estômago e muito refluxo. Alguns dias depois, resolveu buscar um médico e depois de muitos exames e muita insistência, ela recebeu o diagnóstico de câncer no estômago. Eu já vinha sentindo uma coisa esquisita dentro do estômago já há uns dois meses, dois para três meses. Daí, por motivos de ter problema na família com câncer de estômago, eu pedi para a médica uma endoscopia. Daí é onde eu descobri que eu estava com o câncer. No princípio, ela disse que era refluxo, que era gastrite. Eu disse, não, mas eu quero fazer uma endoscopia. Daí, portanto, o que eu fiz e paguei particular para ver o que era. Daí é onde deu que eu estava com câncer no estômago. O câncer na região do estômago é um dos mais agressivos e, de acordo com médicos, um dos mais comuns a serem registrados no país. Bem, o câncer de estômago é o quarto mais frequente para homens e o sexto mais frequente no Brasil. Existe uma estimativa que a cada ano ocorram em torno de 23, 25 mil casos novos de câncer no estômago. O câncer de estômago deve ser tratado de forma multidisciplinar, envolvendo a cirurgia e a quimioterapia. Por vezes se inicia o tratamento com cirurgia, por vezes se inicia o tratamento com quimioterapia. O grande desafio do câncer de estômago é o diagnóstico precoce, ou seja, fazer o diagnóstico em um estágio mais inicial e, portanto, com muito mais chances de cura. De acordo com o médico da Dona Iria, agora ela precisa passar por uma cirurgia que tem um custo de cerca de 45 mil reais. Só assim, ela pode evitar danos maiores. O caso da Dona Iria, ela teve um diagnóstico casual, um achado incidental de uma lesão muito pequena no estômago. Embora a posição não seja tão fácil, a cirurgia requer uma gastrectomia total, que é a retirada de todo o estômago, é uma lesão inicial. E, portanto, se ela conseguir fazer esse tratamento cirúrgico, que é a remoção do estômago, num tempo hábil, eventualmente ela pode evitar o tratamento com quimioterapia após a cirurgia. A Iria e sua família não têm condições de pagar pela cirurgia ou tratamento. E, por isso, com a ajuda de suas filhas, ela está promovendo diversos eventos beneficentes. Uma feijoada, venda de trufas e até uma rifa com 17 prêmios, doados por amigos. Para conhecer melhor a história da Iria, fazer doações ou até mesmo comprar algum número da rifa, basta entrar em contato pelo telefone 479-9644-9272.